O Encontro Literatura de Lua, realizado semanalmente no Espaço Cultural da Livraria Lua Nova, vem atraindo cada vez mais leitores e autores aqui em Fortaleza. O evento conta sempre com novos convidados especiais, como por exemplo, a escritora, tradutora e cantora, Paola Benevides. Na ocasião, ela apresentou a obra As Transpoéticas Eletrônicas. De uma forma bem intimista, Paola Benevides apresenta seu trabalho. A linguagem é característica da atual geração, visual, fotográfica, poética, virtual. Além dos trabalhos visuais, Paola Benevides é bem plural. Nos seus escritos, em prosa, em poesia, como vocalista de uma banda de rock, a banda Remains. Como a gente está nesse espaço, está com essa ênfase demasiado, assim, na internet, e nisso tudo, isso ajuda bastante a linkar e a criar essa pluralidade, mas de uma forma que impulsione uma coisa e outra, né? Tipo, a banda, leva a literatura, enfim, porque tudo é autoral, tudo é criado, nada é copiado, mas claro, a gente tem influências. O espaço batizado de Literatura de Lua se abre todas as semanas para os debates e bate-papos literários no Café Lua, na Livraria Lua Nova, bairro Benfica. A importância principal que eu vejo, na verdade, é que esse local, ele está dentro do Benfica, dentro do bairro Benfica, né? Então, é um bairro universitário, é um bairro de produção cultural, é um bairro boêmio. Então, esse espaço, ele facilita também a escoação dessa produção. E o fomento deste tipo de iniciativa atrai cada vez mais o fortalezense. Ao longo de um ano, a gente já trouxe várias temáticas aqui. Então, a gente já teve temáticas sobre loucura, sobre ciúmes, sobre feminismo, religiosidade, espiritismo. E a intenção é essa, é de fazer um grupo de reflexão. Música Música